Para a deputada federal, vote 70-20, Sargento Sandra, em defesa da mulher e proteção da criança. Olá gente amiga, boa tarde. Eu sou o Evandro El Taliba, coordenador de campanha da nossa candidata a deputada federal, Sargento Sandra 70-20. Hoje, sábado, dia 1º, finaliza a meia-noite a mobilização dos candidatos desse pleito de 2022, onde nós vamos votar e eleger deputados, senadores, governo e presidência da República. Me refiro em particular à campanha de nossa deputada federal, Sargento Sandra 70-20, a deputada dos programas sociais, o Cidadão do Futuro, foi realizado na cidade de Beto Fernandes, e o Polícia Mirim, aqui na cidade de João Câmara, onde o programa assiste a mais de 100 crianças, crianças e adolescentes. E os reflexos são imediatos do programa. Maior respeito da criança, relação familiar, maior aproveitamento escolar, tudo isso a partir da formação da aula do Batalhão Esperança, com o Polícia Mirim, onde temos à frente a Sargento Sandra. Mais um programa que necessita de assistência dos órgãos governamentais, do qual é muito carente o programa. Por isso, a Sargento Sandra se propôs a doar seu nome para a campanha, onde ela pretende expandir todo esse programa para o Rio Grande do Norte inteiro, que seja exemplo para a nação brasileira que possa copiar e fazer, expandir, de forma geral, esse programa para o Brasil inteiro. Por isso que a gente vem trabalhando o nome da Sargento Sandra nesse pleito eleitoral. Falando da campanha, podemos dizer que foi uma campanha muito difícil, uma campanha com recursos mínimos e, mesmo assim, enfrentamos as dificuldades, fomos a diversas cidades da região. Não pudemos, como desejávamos, percorrer o Brasil, intensificar a campanha em todo o Rio Grande do Norte, mas, com os recursos que nos foram repassados pelo partido, o Avante, não tivemos condições de fazer isso. Então, nós regionalizamos as nossas ações em prol da campanha da Sargento Sandra. Queremos agradecer a todas as pessoas que nos receberam nas cidades, nas comunidades rurais, e levando a nossa palavra, a nossa mensagem. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela confiança. Queremos agradecer também a equipe muito pequena, a equipe de oito pessoas. Toda a nossa equipe se resolvia a oito pessoas. E, assim, diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos, fizemos acontecer a campanha da Sargento Sandra, que foi muito bem aceita por onde nós passamos. A todos vocês, o nosso muito obrigado, e a gente espera que vocês estejam aí, a partir de domingo à noite, já comemorando o resultado dessa campanha, que nós acreditamos já ser vitoriões. Para a deputada federal, vote 7020 Sargento Sandra. Não basta ser da cidade, também não basta ser da região, para se escolher um bom nome que nos represente, se faz necessário que essa pessoa já tenha uma história de vida a serviço da comunidade. Não basta receber uma herança política dos pais, uma herança política, isso não garante que a pessoa vá ser comprometida com as causas sociais. Se faz necessário conhecer a história dessa pessoa que se propõe a nos representar. A Sargento Sandra tem história. Veja os programas que ela defende. Batalhão Esperança e o Cidadão do Futuro. Mais de 100 crianças em cada programa. Agora que você já conhece a nossa candidata, veja o que ela já fez por nossa cidade, por nossa região, e o que ela se propõe a fazer pelo Estado e pelo Brasil, contribuindo com o progresso da nossa nação. Mulher forte e determinada não a rega diante da dificuldade. Não permita que ninguém coloque preço do seu voto. É seu, é sagrado. Quem se propõe a trabalhar pelo povo, não oferece dinheiro. Oferece trabalho, compromisso, determinação e muita lealdade por você. Seu nome é Sargento Sandra. E seu nome é Sérgio 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 Sérgio. Voto, 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 voto.